Agora vocês me dão licença, vou dar uma descansada porque nossa rota ainda promete. Bom descanso, logo se retoma a viagem. Já? Descansinho rápido esse. O Poderins é um dos pubs mais movimentados de Galway. Mas a gente não veio aqui só para beber. Existem os irlandeses muito especiais esperando a gente aqui dentro. Isso é que é um bom encontro. O Chris Kelly é um dos músicos do Thread of the Pro, o show irlandês mais aclamado dos últimos tempos. Ele aceitou vir até aqui para mostrar um pouco da música irlandesa e ainda me fazer dançar. Chris, how are you? Thank you for... E você? Bem-vindo a Darwin. Ah não, isso eu não posso perder. A dança irlandesa é basicamente um sapateado para quem tomou muita cafeína. A velocidade e agilidade que os dançarinos precisam ter nos pés é algo que merece um estudo científico ou patológico. É um bom esporte tocar e dançar. A maioria das músicas tradicionais de Galway é cantada em Gaeli, uma das línguas mais importantes da cultura céltica. Já aquela outra cantora famosa, a Enia, por exemplo, canta numa língua céltica diferente, chamada irlandês de Ulster. A julgar pelas suas canções deve ser uma língua morta ou adormecida para sempre, como algumas princesas, algumas anestesias e também algumas lagoas. Agora você vê quem é o meu professor, que vai me ensinar a dançar, vai entrar um pouco no meu sangue com essa cultura irlandesa. Olha que fantástico! Eu só conheço o meu professor inacreditável, que é o de 9h. Conhecer a música e a dança tradicional irlandesa com os melhores profissionais do país é uma experiência incrível. Mas a minha viagem pelo coração da Irlanda ainda nos reserva outras experiências difíceis de acreditar. Aparade Aparade Tchau.